Bom dia, bom dia, bom dia pessoal! Começando com um close aqui, abrindo para a gente poder apresentar e falar de um dos carros que chegou no Brasil, foi mais comentado e falado aí nas redes sociais, é uma super ultra exclusividade, vou contar um pouco da concepção do carro e do desenvolvimento dele, de todas as diferenças que ele apresenta, então como eu filmei ali, vocês podem ver, é uma Ram 1500 na versão TRX. O que é a versão TRX? Ela é uma concorrente direta da tradicional Ford Raptor, F-150 Raptor, que reinava no mercado sem nenhum concorrente. Então a Ram querendo chegar e desbancando a Raptor com uma nova proposta, um carro considerado aí a super picape mais rápida do mundo. Por que eu falo isso? Muita gente perguntou, é porque é um carro feito em série, então é um carro de fábrica que é considerado mais rápido do mundo. Ela conta pessoal, com um motor do Dodge Challenger Hellcat, é um V8 6.2 Supercharger de 712 cavalos, é a picape de série mais rápida do mundo. Lógico que existem as picapes preparadas e tudo, que não entram nessa categoria, então ela de fábrica é a picape mais potente do mundo. Olha isso aqui, 6.2 litros Supercharger, motor REM, é um motor insano. Só para vocês terem ideia dos números, o 0 a 100 desse monstro é em 4.5 segundos, velocidade máxima de 190 km por hora limitado, por segurança. Essa é um carro que nos Estados Unidos tem gente colocando ela com 900 e 1000 cavalos, porque o motor tem tamanho para suportar toda essa potência. Existe um vídeo no YouTube, um quilômetro de arrancada de uma arranca que passaram ela para 900 cavalos, então as preparações que são feitas, e aí ela fica mais potente ainda, é um quilômetro de arrancada, arrancando com uma Huracan Evo, para vocês terem ideia. Então é surreal, é insano essa super picape. Além de ter esse super motor do Hellcat, ela tem um autocontrol, para vocês terem ideia. Isso é um carro extremamente potente. Vamos mostrar, ela é 20 centímetros, aqui ó, ela é 20 centímetros mais larga, e ela é 5 centímetros mais alta do que uma Ram 1500 normal. Ela tem, os pneus dela são, é uma roda 18 polegadas, com os pneus foram desenvolvidos pela Godier, especialmente para esse carro. Esse pneu Territory, ele é 325, 65, 18, ela tem uma suspensão adaptativa, e olha que sensacional. Vamos começar a falar dos diferenciais, não só do motor, dessa super picape, super esportiva aí, mas olha aqui, ela tem as molas, ela tem esse amortecedor, e ela tem mais um amortecedor Bilstein, aqui, Active Territory Dynamics TRX. Isso aqui, esse amortecedor, é muita tecnologia. Ele tem um sistema de calibragem, onde você pode ajustar ele com, entre 10 quilos e uma tonelada de amortecimento. E aí, por quê? Existem uns vídeos de apresentação, onde ela tem o sistema de direção, são 5 modos de condução, ela tem o sistema de direção baja, que são aqueles saltos que dão no deserto, nas estradas, a caminhonete, assim, num sistema de off-road, mas de alta velocidade, que ela tem um sensor que chama Jump Detector, que quando ela está no ar, ela faz toda essa leitura, faz todo um sistema de calibragem do amortecimento, para na hora que ela cair no chão, na hora que ela pica no chão, quase não haver dano. Então, além de tudo, além de muita performance, muita tecnologia, de potência, de aceleração, ela também tem todo esse sistema de amortecimento, aqui, que é fantástico. Os freios super dimensionados também, para aguentar toda essa potência. E dá uma olhada, vê se o carro não é preparado para uma direção baja. O chassi dela, né, parte de baixo aqui, ela é toda protegida com as placas, né, o peito de aço, que muita gente está acostumado a falar, protegendo todo o assoalho do carro, porque pode dar cacete com força nela. Então, temos o chassi também todo protegido. Então, o que a gente está falando? Uma picape super esportiva, super potente, super rápida, mas também pode ir para a terra. Deixa eu abrir um pouco o ângulo aqui da câmera para vocês verem melhor. Mas também pode ir para a terra, no cacete, com muita potência mesmo, porque ela também é preparada para isso. A gente tem a frente dela também diferenciada com os capus, com o capu, desculpem, tem toda a entrada de ar aqui. Também tem essa entrada de ar especial aqui, que tem todo um filtro para filtrar areia e compostos de sujeira para ir para o motor, para uma caixa de 29 litros de ar. E ela chega a poder pegar água mais ou menos, pessoal, até aqui. Então, a gente já está falando quase que de um anfíbio aí, né? E se falando de anfíbio, tem uma coisa que é bem legal ali. Vou mostrar agora, antes de mostrar o interior. Deixa eu abrir o capu dela aqui. Que como ela realmente chegou para brigar de frente com a Raptor, em alusão a isso, peraí, vamos aqui, ó. Em alusão a isso, no motor aqui, ele é todo tampado. Motor reme. Deixa eu abrir aqui. Olha aqui. Está vendo? Mano, o que vocês estão vendo de desenho? Isso aqui é um T-Rex engolindo um Raptor, né? Então, os americanos aí, eles se cutucam nos desenvolvimentos automotivos, assim como também os alemães. Então, chegou com muita força. E por falar em força, força de venda, força de mercado, só para vocês terem uma ideia, a Hunter X foi lançada no mercado americano. As primeiras 702 unidades foram vendidas em 3 horas. Se vendeu nos Estados Unidos em 3 horas de lançamento, 700 unidades. Deu, entre aspas, briga porque muita gente ficou sem. Não se acha esse carro para comprar nas concessionárias dos Estados Unidos. Não tem para comprar na concessionária nos Estados Unidos. E a gente tem aqui na Vanguard a pronta entrega, a única do Brasil, a venda pronta entrega nos Estados Unidos. Para comprar, só se pagar um ágio, que nos Estados Unidos também é normal, uma prática normal de mercado. Só para vocês terem ideia, em relação ao preço sugerido do carro na concessionária, que não tem como você pedir, porque não tem para entregar, chega até 30 mil, 35 mil dólares de ágio nos Estados Unidos para conseguir um carro desse aqui, tá? Só para vocês terem ideia o tanto que o carro emplacou. Era um carro, é um sucesso, né? É muito grande de super picape. A Raptor também, tradicionalmente conhecida. Todo mundo sabe que é extremamente comercial, sempre foi, vende muito. A Ram chegou com força, então, e por ser novidade ainda, está vendendo muito, porque chegou com muita tecnologia, muita performance, sistema e off-road fantástico, fabuloso. O carro é simplesmente sensacional. Então, depois de explicar um pouquinho da parte mecânica, de potência, de motor, da parte de suspensão, de tração, cinco modos de condução e tudo, vamos falar, além de tudo isso, o carro espaço, não precisa nem dizer, tem muito espaço interno, cinco ocupantes com muito conforto. Olha o nível de acabamento do carro. Todo em couro, costurado, um sistema de áudio Alpine, com 19 alto-falantes, mais um subwoofer de 900 watts. O nível de acabamento dela é muito bacana. A gente tem os bancos aqui rebatíveis, que facilita para poder carregar outros objetos. Olha o acabamento do carro, gente, no banco de trás. Olha só. Olha o detalhe. É totalmente diferenciado. várias entradas de USB aqui, carregador tomado aqui de 400 volts, né? 400 watts. Dá para carregar aí computador e tudo. Realmente, o carro, ele é muito diferenciado. Vamos para a parte da frente, voltando, mostrando novamente todo o nível de acabamento. Gente, aqui, ó. Couro Soft Touch. Olha isso aqui na porta. É sensacional. Ela tem ajuste de altura dos pedais, está vendo aqui? Então, você tem um controle de ajuste de altura dos pedais. Os bancos esportivos com a grafia TRX aqui. Um volante também multifuncional, com um acabamento muito bacana. O tamanho da aleta de passagem de marcha. É esportivo ou não é? Aqui a multimídia já mais tradicional da RAM, que a gente está acostumado a mexer. Aqui os modos de condução TRX, o 4x4, 4x4 reduzido, bloqueio, é 4x2. E ela tem, como fala, ajuste para puxar carretinha. Tem o modo TRX de condução aqui também. Nessa multimídia de 12 polegadas, a gente tem... Vou ligar, já deu para escutar o ronco, né? Depois eu dou uma aceleradinha. A multimídia com sistema de ar-condicionado, climatização de bancos, aquecimento de volante, escurecimento de amortecedores, sistema de câmera, de recâmera, de caçamba. Olha aqui que legal. Se você... Ai, cadê aqui? Tem que aprender a mexer aqui ainda. Se você estiver carregando uma moto, alguma coisa, você tem como controlar a visibilidade aqui na caçamba também. Ela tem sensor de estacionamento dianteiro, várias entradas auxiliares para você ligar, barra LED, controle de carroceria, outros acessórios e tudo. Todo console, gente, costurado aqui em couro. Olha só. Olha o nível de acabamento. É diferente ou não é diferente? O carro é especial. Então tem muita gente que fala, não, mas é uma Ramio I500. Gente, não é uma Ramio I500. É uma super picape na carroceria de uma Ram 1500. Olha aqui, ó. Supercharger 6.2 Remi 702 HP, que são 712 cavalos. É uma potência absurda. Deixa eu mexer aqui. Eu até não mexer aqui, ó. Nesse modo de condução aqui, ó. Cinco modos, rocha. Olha que bacana. Tá vendo? E o Baja. Aqui que eu falo, ó. A picape... Vamos, volta aqui pro Baja. Olha aqui. Isso aqui que são os vídeos. Tem vídeo na internet desse carro aqui, fazendo coisas que vocês não acreditam. O carro andando a 150, 70, 80 km por hora, em terrenos irregulares, pulando, dando salto. Então, imagina. Um super esportivo, você anda só na pista. Esse aqui não. Você anda em alta velocidade, com muita adrenalina, no fora de estrada também, no off-road. Aqui, uma visão mais ampla de todo o carro, de todo o console, de todo o painel central. Inúmeras funções aqui na multimídia. Apple CarPlay, Android Auto, sistema de navegação, GPS. A gente ainda tem que configurar o carro. Várias, várias e várias funções aqui. Vários ajustes. É coisa que não acaba mais. Controle de... Comandos por voz e tudo. Fora que tem limitador de velocidade, piloto automático adaptativo, frenagem de emergência, corretor de faixa, controle de extração, estabilidade. É muita tecnologia em termos de itens de segurança. Então, estamos falando aí. O carro tem tudo, né? Tem um puta motor. É um off-road aí, fora de estrada, fora de sete. Tem muita tecnologia com itens de segurança na direção. espaço pra caramba, alto nível de acabamento e um motor reme, que eu vou dar uma aceleradinha. Vamos ver se dá pra escutar aqui agora, ó. É surreal. Eu tô acelerando o carro aqui de dentro. Queria poder ter filmado do lado de fora aqui, mas tô fazendo o vídeo sozinho. É descomunal. Descomunal a RAM 1500 TRX. Então, é isso aí. Falei um pouquinho. Espero que tenham gostado. Espero que tenha tirado dúvidas aí que foram geradas na internet do que, como, o quão diferente é a RAM TRX. O porquê dela ser toda desenvolvida aí com muita performance, potência e tudo. Então, ela, pra competir diretamente com a Raptor e chegou matando a pau. É um sucesso de vendas nos Estados Unidos. E lembrando, não tem pra vender nos Estados Unidos, na concessionária. Então, não adianta entrar no site, pedir, falar, vou importar tal. Não consegue. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem mais. Vai esperar aí mais de ano pra conseguir. Na Vanguard tem pronta entrega, toda nacionalizada, tudo certinho. E um detalhe, vendemos com garantia também. O carro, a gente vende o carro, ele é zero e a gente dá a garantia de venda aí de mecânica do carro e toda a assistência. Não é qualquer um que faz isso, né? Então, tá aí mais uma super ultra novidade. A Vanguard, o carro que foi aí muito comentado essa semana nas redes sociais. E acho que foi bem explicado. Tirei as dúvidas aí de quem fez algumas perguntas, mas qualquer outra informação, chama no direct. E quem tiver interesse, corre, se só tem essa disponível à venda no Brasil. E se quiser trazer outra, acho que não consegue tão cedo. Valeu. Tá aí. Bom final de semana pra todo mundo. Mais uma super novidade. A Vanguard.